Fai Ana, cê me bagunçou Virei tua cor, bebeu tua guia Terriz é o lodo, uma tocado pelo Dia de fema do tambor, alegria Se me lembra malê, gosto pra valer O dique do tororó, império, oió A descer do orum, bela o chum Cujigual não há lugar nenhum O branco da areia, da limboa, tinha baita Cabo, teu sorriso, teu juízo Pé de pé, o canto da sereia Vem de boa, eu à toa É prejuízo, pretinha, briso Desce a cheira Cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, louca, louca Só com beijinho, beijinho Cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, louca, louca Só que o mexe, o mexe As senhoras e senhores, Caetano Veloso A Ana é bom te ter aqui É salvador de cá, salvador dali Bahia pela mão de mestre Didi No sol de escurecer, o tom dos cariri É mito e orubá, bonito e pode dar A grande amarelinha, conta de luar É lente ocular, rito de passar Agora nós de novo Beatriz 2 de fevereiro, dia da rainha Que pra uns é branca Igual Nossa Senhora, padroeira minha O meu de pipoca, tô lá de cojinha E a apagodeira em linha daí vem Cajazeira, baixador, tô botando firme e forte na ladeira O apadicou, me lembrou Raimundo de Oliveira Meu coração, tua posição, a primeira Minha cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, louca, louca Só com um beijinho, beijinho Minha cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, 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 louca Só com um beijinho, beijinho Minha cabeça ficou louca Quando você for convidado Pra subir do lado da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malangos pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos E são quase todos pretos Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos, quase pretos Que tão pobres são tratados E não importa se os olhos do mundo inteiro Possam estar por um momento Voltados para o lado Onde os escravos eram castigados E hoje o batuque, o batuque com a pureza de meninos Subiformizados de escola secundária E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumos, te voa Não importa nada Nem o traço do sofrado Nem a lente do fantástico Nem o disco de bonsai Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do pelo E se você não for Vence no Haiti Reze pelo Haiti O Haiti é aqui O Haiti não é aqui Vi condomínios rasgarem Mananciais Amando de quem Fala de Deus e age Como Satanás Uma lei Quem pode menos Chora mais Corre do gás Luta, morre Enquanto o sangue escorre É nosso sangue nobre Que a pele cobre Tamo no corre Por dias melhores Sem lobby Ei, pequenina, não chore Bebê cancerígena Aplaude prédio Em cemitério indígena Auxuítes ou gueto Índio ou preto Nemo jeito, irmão E ser viniou Reportagem de um tempo Mal, tipo piniou A família foi invasão Incrimineou Eu grito como fuzis Usis Pro Brasil Que vem de baixo Igual Machado de Assis Ainda vivemos Como nossos pais Eles Quando vale uma vida Humana me diz Então Se você for ver A festa no pelo E se você não for Pense no Haiti Reze pela Haiti O Haiti é aqui O Haiti não é aqui O Haiti é aqui O Haiti não é aqui O Haiti é aqui O Haiti é aqui Amém.